O homem é um homem verdadeiro, um homem real. Eu inspirei na história do dono da casa, que é hoje o Museu do Trajo em São Brás. É uma biografia renunciada que até nem há muito. E a falar das mulheres com o prémio Nobel. O prémio Nobel foi instituído em 1901. E já houve 117 escritores, homens. E só 16 é que foram mulheres. 16? 16. Até pensei que fosse a mim. Eu não sei se são 16 ou 17, porque temos uma informação que não verifiquei que estava atualizada. 1915. E como é que eu gosto? Vou descalçar este gol. E não é que eu não goste da mulher. Eu não gosto de ser mulher. Claro que eu gosto. O que eu não gosto é a abordagem que é feita num discurso que a gente ouve por isso na rádio. não sou contra porque aquilo que se diz também são falsos mas a minha abordagem é diferente e não é nisso que eu vou falar porque é uma visão pessoal e não era esse o objetivo trazer para quem é uma visão pessoal sobre este dia está certo? está o visto? andava a moer a matutar o que é que eu havia de falar e depois da última conversa a poema chama-se Monumento ao Rádio porque foi aquela ela e o Marismo descobriram o rádio então é assim com muita admiração Monumento ao Rádio este poema é para ti Marinho depois de casada que o Rio palavras leva-se ao vento são leões em desintegração faço delas um monumento ao fundo uma inscrição breve coloco-me a quatro poucas palavras só diz nasceu a polaca morreu em Paris foi prêmio no rádio e assim Isabel é de uma grande mulher uma grande poetisa uma grande autora uma grande escritora todo mundo ela escreve muito bem o poema que é a Floresta 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 é um género é um género que ela escreve a Deus e a pergunta é onde é que foi escrito o primeiro romance do mundo já agora o conto não tem uma linha de ação o conto é é uma história com o princípio meio e fim ou só com o princípio e meio que nos não venha do mal que o nosso orgulho em vão desdenha não há bem que não possa ser melhor também desprimei o triste murel pardo e agora cheio a tus naninho e a nardo e entre agora tonta na tua esfera os rossos cor-de-rosa nos meus cabelos parecem um rosal vem desprendê-los meu amor meu amor é teu amor e já está a tua primeiro romance do mundo ter sido escrito por uma mulher embora seja lá no longínio do Japão depois procurei outro tema mulheres autoras portuguesas e fui buscar a Isabel Estiluel porque a Isabel Estiluel acho que também já toda a gente deu alguma coisa dela quem são as personagens dela? rainhas são históricas portanto aqui há um encontro dentro da história e da ficção portanto agora reconstrói as vidas das rainhas as personagens são todas estamos a falar agora de Isabel Estiluel 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 Estiluel